o calço tem cintura e tem cintura larga também é bom restaurante pastel pastel frito na hora de carne 10 reais o jão domingão o tempo amanheceu fechado o bolo tá limpando ao céu muito maravilhoso o céu e aí oi 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 o pojo R$ 35,00 o bojo. Então já mandou um abraço para a cara Emanuele e a área Cristina também. Agora é meio dia e pouco, pensei que era mais. R$ 50,00 a mochila, linda mochila, cartão R$ 52,00, tá Pix também, cartão R$ 32,00, essas bolsas, tá na moda agora também, R$ 32,00 a bolsa, aquelas malas de rodinhas não tem, né? Não tem, só no final do ano, essas carteiras aqui, qualquer lugar que na feira vende é R$ 35,00, olha que coisa linda. E essas bags, não tem? Eu vendo é R$ 25,00. A bag tem? Bag tem também. Quanto tá a bag? Bag eu tenho a partir de 10, bag 20, tem de 20, de 25. Desculpa alguma coisa, falou, você vai subir essa semana agora. Demorou. Legal aí, quando a pessoa se interage. É? Aqui, ó. M1, M2. Mantas. Toalha grande aí. Aí. Aê! Esse é o modelo novo agora R$20 Chegando aqui no final Ah pessoal, esqueci, continuando aqui Tinha parado ali por causa da mulher, ele perguntou pra mim O nome do canal Que calça Pantalona Então tá marcando o preço ali Panelona R$700 a forma R$220 a forma Vem aqui a truck Camisa R$15 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 Pensei que tava acabando, a ala não tá nada Vou pegar essa outra ala aqui Vem chegar agora, tá louco? R$15 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 R$16 R$15 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 Obrigado.